Olá pessoal, meu nome é Luiz Meis, eu sou aqui da LM Info Eletrônica de Presidente Prudente e eu quero passar para vocês uma dica muito legal aqui pessoal, não é uma dica, bem uma dica, mas é um conceito de uma TV, Philips 32 PFL 3707, o cliente trouxe aqui para nós, a tampa dela está aqui, eu já desmontei ela, mostra aqui por favor, o cliente trouxe para nós aqui e falava que ela apagava a imagem e ficava o som, como está aqui agora, se vocês verem ela está, vou aumentar o volume aqui, está ligado o som, só que o black light dela, que é essa barra aqui, está apagado, só que esse defeito era intermitente, então eu não sabia se era a placa da fonte ou era essa barra de lente que estava com defeito, no caso aqui, o black light dela está apagado, vamos ver se está mandando voltagem aqui, elas são seis dias, está o positivo, que é o VCC, o primeiro vermelho aqui, é o VCC, depois ela tem aqui os negativos, vou colocar, tem que dar 20 volts aqui, cada piso, vou colocar aqui, olha lá, mostra o multímetro lá, 20 volts, vou colocar no outro, olha lá, 20 também, vou botar aqui para frente, 20, tem um mapinha aqui que vou deixar para vocês aí no vídeo, que está aqui o VCC do LED e depois os LED, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada pino desse aqui manda 20 volts para lá, quer dizer, a placa da fonte está mandando voltagem, ela está mandando voltagem normal, o problema é que o LED está com defeito e aí ele liga, acende o normal black light e depois ele volta a apagar de novo, ok? Eu vou desligar aqui para vocês verem, desliguei a televisão, eu vou ligar, vocês vão perceber que vai acender aqui, liguei, olha lá, acendeu, olha o reflexo, só que esse defeito é intermitente, aí às vezes fica um pouquinho, às vezes apaga direto, às vezes nem acende, aí a TV está ligada, está com som e o black light ligado, de repente ele vai e apaga, então nós já compramos aqui a barra de leite do Mercado Livre, essa aqui, vamos fazer a troca aí, então se você está com defeito desse jeito aí, dessa TV, faz as medições aqui, nesse conector aqui, olha aqui, nesse conector, são 6 dias, cada via vai liberar 20 volts aqui, se tiver liberando os 20 volts, então você tem certeza que aqui é a barra de LED, ok? Se não estiver liberando a voltagem aqui, então pode ser aqui esse setor da fonte aqui, que faz a sede black light, beleza pessoal? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, não custa nada você dar um joinha lá, se inscrever, dá uma força para a gente compartilhar conhecimento, um abraço, valeu!